E aí, manos, beleza? Sejam bem-vindos a mais um episódio de BNG Drive na nossa pista mortal. Rapaziada, hoje estamos aí na parte 5, né? Nosso Baja aí, nosso picolino Baja. Enfim, não sei nem se ele vai subir nesse tubo. E é isso aí, galera. Se vocês estão gostando dos vídeos, estão gostando do canal, não se esqueçam, né? Se inscrevam no canal aí, muito importante, né? Pra fazer a nossa comunidade crescer, se desenvolver e a gente chegar cada vez mais longe e eu trazer mais e mais vídeos. Importantíssimos, mano. Acione o sininho de notificações, galera. Sai três vídeos novos de segunda a sexta-feira. Então, se acionar o sininho de notificações, vocês recebem os vídeos quando sai. Fechou? As notificações, no caso, né? E, galera, deixem um likezão aí, tá? Deixem um likezão brabo aí, um dedão brabo. Preciso muito, né? Porque isso ajuda muito nos engajamentos dos vídeos. Isso é muito importante pro canal, tá? E aí, o YouTube entende que vocês estão gostando e vai enviar pra mais pessoas ainda, fechou? E deixa nos comentários o que vocês estão achando da nossa pista mortal, galera. Eu, sinceramente, eu tô gostando muito. É uma pista bem divertida, uma pista difícil. Não é fácil, né? O carro aqui tem que se superar cada vez mais. Lembrando que ele tá original do jeito que o jogo nos entrega, tá? Não fiz modificação nenhuma. E bora lá. Deixa nos comentários aí o que vocês estão achando, galera. Vamos que vamos. Ai, 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 não vira. Não vira que é desnecessário. Ó, segue o parco, tio. Só segue aí. Vambora. Vambora, aí tá nóis. Tá, tá de boa, tá de boa. Boa. Opa. Começamos a descer, começamos a descer. Pegamos uma subida e agora pegamos uma descida. Já passa a terceira aí, que eu não sei nem o que pode acontecer aqui pela frente. Uia. Não, capota que não precisa. Ah. É sério isso? É sério? Ô, beleza. Aí nós estamos bem. Caraca, isso aqui é uma descida? Eu achei que eu tava numa subida. Nossa. Tá bom. O túnel engana tudo. Ah, chegamos no final. Coisa boa. Aí, ó. Ih, rapaz. Ah, pra cá. Tá, eu vou deixar o carro assim e dar um reset, acho que aqui pro lado, né? É. É, eu tenho mania de errar isso, galera. Que sempre dá ruim. O que eu tenho que fazer aqui, velho? Ah, mentira. Eu tenho que desligar. Eu tenho que deslizar com o meio do carro no bagulho. Tá bom. Só não sei se eu vou ter velocidade suficiente pra isso. Afinal de contas, o meu carro não é rápido. Aí, aí, aí. Isso, gênio. Tava dando ré e resolvi me matar. De barbada. Nossa, virou panqueca. Beleza. Vamos na rézinha aqui. Tá ótimo aí. E agora vai que vai. Vamos, carrinho. Eeeh. Não rolou. Beleza. Nossa. Esse tombo foi feio. Vamos de novo. Não preciso de tanta velocidade, na real. Eu preciso acertar o centro do carro. Aí, ó. Ha, 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 ha. Acertamos, hein? É, beleza. Receta aí. E vamos lá. Tá aí, qual é a moral daqui? Que que é isso? Ah, eu detesto isso aqui, rapaz. Hum, ok. E agora? Tu vai? Não, tu não vai, né? Então nós vamos pegar e fazer assim, ó. Eeeh. Aí, ó. Ha, 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 ha. Beleza, tá valendo. Tamo, tamo continuando o jogo. A gente não quebrou o carro. Tá dando pra ir. Vamos lá. Aí. Aí. Agora é na ré. Putz. Tem que fazer curva aqui ainda. Eu achei que dava pra ir reto. Tá, vamos na maciota que dá. Aí. Beleza. Eeeh. Fechou. Vamos lá. Tá aí, aqui eu tenho que saltar? Não, mas cadê outro bagulho? Não. Aí, aí, aí. Eu achei que era diferente. Eita, deu certo. Ah lá, chegamos. Dá ele na ré. Eeeh. Ihu. Só não posso errar. Aí, ó. Bola dentro, hein. Show de bola. Nossa, que repetido. Pelo amor de Deus. Vambora. Vai. É, eu boto a segunda e ele morre. Ou não. Não morreu, não. Que isso, velho. Bah. Aí foi sacanagem, irmão. Pô. Eu não tenho embalo suficiente pra passar por aquilo dali. Credo. Desmanchei o motor, na real. Agora eu triturei o motor do carro. Vai. Cara, eu não tenho potência suficiente pra passar por aquilo lá. Vamos ver se com o picolino assim vai. Mas eu acho que não vai rolar, não. Ah, não vai rolar. E agora, o que que eu faço? Só que eu bato um turbão no picolino. Ah, eu vou tentar parar ele lá em cima. E aí, eu vou tentar... Dar um acelero com ele aqui de cima mesmo, vamos ver. É curtinho, mas vai que vai, né. Ó, 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 ó. Ah, ai, deu quase. Deu quase, deu quase. Vamos tentar de novo assim. Qualquer coisa eu vou tentar na ré. Pode ser que na ré eu consiga. Vá que na ré dê certo. É que eu tô morrendo. Aí, vai picolino, vai picolino, vai picolino. Foi. Ai, 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 não caiu. Vem na ré que eu te recupero. Ah, picolino, brabo, hein. Ah, picolino, seu louco. Tá, aqui tá tranquilo. Aqui tá bem mais próximo um do outro. Então, nós vamos conseguir passar, frouxo. Isso. E, precisou turbo do quê? Que turbo, que nada. Picolino é mo... Ihhh, ferrou. Olha pra isso. Que absurdo. Olha que absurdo é isso aqui, galera. Bom, pelo menos é mais próximo os eixos aqui, né, então. Vai, picolino. Nossa senhora, véi. Aqui o cara se puxou na gambiarra pra fazer isso. Eu tô tacando o pé no freio aqui, daqui a pouco super aquece o freio. Eu vou até botar o carro no neutro, na real. Bah. Tá aí, pra frente, como é que tá a situação? Ah, pra frente tá mais de boa. Vai. Só manter alinhado que dá certo. Beleza. É, esse aqui já vai ser problema. Vamos, 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 vamos. Ah, não acredito. Não deu. Não, tá voltando na ré. Isso não se faz. Eeeh. Eita. Vai que dá. Vai que a gente consegue. Vamos. Boa, picolino. Boa nada, picolino. Que que é isso, cara? Tu tinha que cair logo aí agora, né? Putz, eu não sei se eu recetei o carro dele dali. Não, recetei. Ih, recetei deu daqui. Ai, que burro. Dá zero pra ele. Viu o que a pressa faz? A pressa faz isso. Bom, vamos de novo daqui. Esse aqui nem foi tão difícil assim. Esse aqui foi de boa. O problema vai estar sendo o outro lá. Aê, vamos na maciota aqui. Beleza. Aí, o problema. O problema tá nesse aqui da frente agora, né? Esse aqui é problema. Tá. Vamos lá. Aê, bora, bora. Bora que tu consegue. Isso. Passou. Foi. De maneira não muito tranquila, mas foi. Aê, mantém as rodas lá. Que isso, velho. Por que tu tá... Ah, mentira que tem um salto no final. O cara tem um salto no final do bagulho. Um salto. Vocês tem noção disso? É, pra cima, né? É. O cara tem um salto, velho. É preciso embalar o carro ali. No final é preciso estar com o carro embalado. Ah, ali vai ser osso, hein? Quero só ver. Mas a gente consegue. Vamos lá. Não é pior que o azul. O azul foi uma sacanagem pura. E nem precisa ser tão rápido, hein? Tem que ser na maciota, na real. Vamos lá. Não rolou agora. Tem que estar em segundo. Em segundo a gente passa. Isso aí. Já botei o segundo. Vamos lá. Aê. Fechou. É. Foi de boa. Não foi tão ruim assim. Agora vamos ter que passar por aquele troço ali. Que eu não sei nem o que é. Que eu não entendi direito. Mas acho que é só um... Eu botei terceira. Acho que é só uma... Um troço virado pro lado mesmo. É. Quebrei o carro. Mas passei. Tá valendo. E o reseto... Aqui. Tá. Agora. Vamos aqui. Ei, 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 ei. Rapaz, já comecei errado. Como assim, velho? Aí não dá certo, né? Bora. Bora, picolino. Que agora eu tenho que mostrar que tu veio. Nossa. Como é que eu vou fazer isso? Pela câmera de dentro. Vou na câmera de dentro. Aí. Bora. Bora. Mostra, picolino. Vai. Vai. Isso. Isso aí. Isso aí. Continua, rapaz. Continua. Ai, ei, 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 ei. Pô. Você não acredita que eu caí? Bah. Se cai. Não dá pra validar. Que coisa, hein? É... Pra cima ou pro lado? Acho que é pra cima, né? É, pra cima. Tá, vamos na câmera de fora. Bora. Bora. O que que... Dá pra fazer pela câmera de fora? Só preciso manter a pressão. Ui, girei demais. Ui, girei demais. É, na câmera de fora é mais complicado. Câmera de fora complica a minha vida, velho. Vamos lá, vamos lá, vamos lá que agora vai. Vai. Isso, é. É, na câmera de fora... Tá osso. Eu vou pra câmera de dentro mesmo. Tá osso. Pronto. Chegamos. Na câmera de fora não tinha como. Rapaz, foi um creme com aquilo ali, hein? Tá doido. É isso aí, mano. Espero que vocês tenham gostado do episódio 5. Valeu e até o próximo.